Será que seu pai vai perceber? Agora é a hora de tirar, né? Mas eu tô segurando, eu olho. Calma, calma. E aí a criança aprende. Mamãe! Ele brigou! Oi, Elisa, bora gravar o vídeo? Mamãe, eu não queria! Hoje nós vamos fazer uma maquiagem e a Elisa vai ter que limitar todos os passos a passos. Ou seja, tudo que eu fizer, ela vai fazer igual. Sim! Tá ansiosa? Sim! A primeira coisa que eu vou fazer é colocar o negócio na cabeça. A mamãe vai te ajudar a colocar esse daqui, ó. Você não sabe colocar? Você tem que me limitar. Eu não posso ficar te ajudando nas coisas. Vai, coloca tudo. Era melhor um arquinho, né? Mas ela quer botar aquele ali. Desce? Não, não, não. Desce tudo. Tira o cabelo. Ui, ui, pra trás. E se só isso eu vou ajudar ela, tá, gente? O resto. Assim eu não escuto nada. Vocês estão falando os ouvidos. Você quer botar as orelhas pra fora, assim? Pronto. Pronto. Vem mais pra cá pra poder as pessoas te verem, né? Tá dando bate-bate aqui. Acho que aí foi. Pronto. Já estamos com o negocinho. Né? Isso eu ajudei ela a colocar, mas eu não vou ajudar ela a mais fazer nada. Gente, vocês não sabem. O meu boto dentro é que cresce. O dente dela tá crescendo, gente. Os dois! Ó, ó. Ó lá. O daqui, ó. Esse daqui tá grandão. Vocês conseguem ver? E o daqui tá começando a aparecer a pontinha. Sim. Se não faltar luz, a gente vai fazer a nossa maquiagem, né? Porque já piscou aqui. Não sei se você viu. Então bora logo. Sim. Vai, mãe? Oi, meu filho. Ela tá olhando ali na minha base. Só estava lendo pra ver se era o meu negócio do mesmo. Entendeu? Então nós vamos primeiro passar um negocinho na pele só pra limpar. Aqui tá o seu algodão e aqui é o meu. Então nós vamos pegar uma aguinha micelar, um tônicozinho. Espera pra você ver. Você tem que me imitar. E nós vamos passar assim pra limpar a pele. Assim mesmo? É, pra limpar a pele. É tipo como se você tivesse... Vai ter o olho? Não, não precisa passar no seu olho, não. Não sei se isso vai arder. No seu olho. Calma nos peitos. Nossa, como tá sujo. Deu tá sujo, hein? Caraca! Ó, esse é o meu papel poninho. Olha o meu. Olha o dela. Tá podre. Você tinha passado o que na cara pra tá podre assim? Não, não é? Oxe, menina. Tava podre. Agora nós vamos pensar em nosso creminho, um creminho hidratante. Mãe, eu nunca aprendi isso daqui a pouco assim. Agora tá aprendendo, né? Ou o tororó. Tá até trovejando. Cai no tororó todinho por causa disso. Agora divide isso no rosto todo. Aqui. 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 Na testa e no queixinho. Aqui. Aí agora a gente, ó, vai passando assim, ó. Ó, olha a mão da mamãe, ó. Olha aqui, ó. Pra cá, pra cá. Pra cá, pra cá. Pode passar no olho também, que esse hidratante, ele pode passar em tudo. No olho, na boca, em tudo. Não tem problema, ó. Fecha o olho e passa a mãozinha. Isso, espalha bem. Espalha bem. Principalmente a entradinha aí do olho que tu botou muito creme. Fecha o olho, não arde. Ele não é o creme que arde. Por isso que ele pode passar no rosto. Vai, fecha o olho e passa aqui, ó. Olha pra mamãe. Isso, ó. Passa o dedinho assim. Isso. Vai passando bastante pra espalhar esse creme. Acima assim, ó. Pra poder levantar a cara, ó. Não, na testa é pra cima, ó. Sempre pro alto. Isso. Massagem pra cima. Aqui é assim, ó. Olha pra mamãe. Olha pra mamãe. Assim. 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 Entendeu? Nossa, que parecendo bundinha de bebê. Eu vou usar a minha base da Boca Rosa. Você vai usar qual? A base da Mari Maria. Essa não é a da Mari Maria. Não. Essa tá nem na 50 da Mari Maria e essa. Não. Eu acho que eu não vou usar a minha da Boca Rosa, não. Tô com pena de gastar. E já vou tirar a maquiagem. Então eu vou usar essa daqui da Bruna Tavares. Tem que passar. Tem que passar. Então você passa, ó. Meu pai amado, Jesus. Olha o meu chão. Depois você toma banho. Assim mesmo? É. Você bota de qualquer jeito. Não tem jeito certo. Aí depois, ó. Eu pego. Eu acho que já tá bom de base, minha filha. Calma que eu já vou te dar as pondinhas. Porque as outras eu joguei fora. Por quê? Tô, velha. Só tem as muito pequenininhas. Apesar que essas daqui eu acho que dá pra você. É do seu tamanico. Isso. Aí você vai dando batidinha. Você pode espalhar assim um pouco. Até na boca? Não. Não tem problema. Faz esse barulhinho, né? É. E aí você pode ir fazendo assim também, ó. Espalha e bate. Gente, eu fico impressionada. Que ela não parece ser da minha cor. E a minha base fica da cor dela. Tipo, a mesma base que cabe na minha pele, cabe na pele dela. E ela parece ser mais escura do que eu, não parece? Ela parece que tem um tom a mais do que o meu, hein? Não é. Olha, Elisa. É pom, pom, pom. É porque essa pequenininha foi feita pra fazer aqui, ó. Pertinho dos olhos. Quase passada. Agora nós vamos passar o corretivo. Toma aqui, ó. Esse aqui. Nós duas vamos ao mesmo. Calma, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. E aí depois é só batidinha pra esperar. Um, dois, três. Um, dois, três. Muito bem. Agora você vai pegar a esponjinha. E vai aplicar com batidinha. Aqui a esponjinha aqui. Não, tem que ser a pequena. Não, não necessariamente. Pode fazer isso? Por que que você tá abrindo a boca? Por que que todo mundo, quando faz alguma coisa no olho, abre a boca? É como se a gente fosse esticar aqui, mas não estica, cara. É automático. Eu tô vendo? Até uma pessoa que não tem mania nenhuma de ver tutorial. Pronto. Fazendo. Pronto, mas eu fiz. Tá. Agora nós vamos para o contorno. Eu faço assim, ó. Primeiro eu vou passar aqui. Por que esse contorno? Ai, filha, é porque eu não gosto de creme. Ela gosta de contorno em creme. Aí eu vou passar aqui. Tá me vendo? Tô. Tô chegando ali no espelho. Aí eu faço aqui, ó, com o restinho que tá aqui. Eu limpo aqui e limpo aqui. Aí eu vou pegar esse pincel aqui. Eu vou pegar ele. Vocês viram? Quase estragou o nosso vídeo. Jesus, por favor, Jesus. Segura essa luz só a gente terminar, por favor. Por favor, só quando a gente terminar de descer, por favor. Você pega um pouquinho, tira o excesso aqui. Aí você vem aqui, ó. Aqui em cima, um pouquinho. Aqui em cima, um pouquinho. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui desse lado. E um pouquinho aqui na pontinha. Calma, deixa eu só esfumar o meu rapidinho. Calma, deixa eu esfumar. Tem que esfumar, não pode ficar muito marcado. Primeiro esse, né? É, senhora. Assim? Isso. Mãe, tá ficando muito boa a minha maquiagem, né? Uhum. Tô ficando muito parecida. Tá verdade, gente. É, minha gente. Estamos tendo uma profissional da make. Eu abenço os meus vídeos do TikTok. Oh, entendi, hein? Agora é esse. Ah, é, você ainda falta o nariz. Esqueci. Tira o excesso, tira o excesso. Senão vai ficar tudo preto no nariz. Isso. Do outro lado. Reto, isso. Assim? Uhum. Agora o blush, você vai pegar um pouquinho. Aí você vai tirar um pouquinho aqui. Pegou um pouquinho e tira o excesso. Aí você vem, ó. Batidinha aqui. E aí você vai trazendo um pouquinho pra cá com a mão leve. Forte aqui e aqui um pouquinho leve. Forte aqui e aqui um pouquinho leve. Não precisa ficar pegando mais produto se ainda tiver saindo bastante. Ó, ele tá pintando. Então eu não preciso pegar mais. Vai trazendo. Isso. Vai trazendo com a mão leve. Tá esfumando ele e trazendo mais pra cá. Aí agora nós vamos selar com o pó. Pó. Aí a gente pega esse aqui. Aí a gente pega um pouquinho do pó. Bate aqui. Aí você vai assim, ó. Primeiro, aqui embaixo do olho. Aqui embaixo do olho. Aí depois você vai trazendo o restinho de pó que sobrou pelo resto dos lugares, ó. Ó. Se precisar mais, pega mais. Que isso aqui é o pó pra selar a base. Pra base não ficar grudenta, sabe? Embaixo do olho. Assim? Isso. E agora vai espalhando pelo resto do rosto. Tenta não passar em cima do seu blush. Pra não tirar. Tenta passar só onde você não passou blush. Onde você não passou contorno. Tá bom assim, mas? Tá. Só espalha porque ficou branco. Assim, ó. Ó. Vou pegar aqui a escovinha e vou pentear minha sobrancelha, ó. Pentear, pentear. É. Pra cima e pro lado. Pra cima. Aqui é fome. Tá bom assim? Tá. Mãe! O que é? Você não me espera o que é bom. É porque tem a outra sobrancelha. Com a pastinha, você vai desenhar a sua sobrancelha. Você vai olhar pra sobrancelha. E você vai cobrindo devagar. Cuidado pra não borrar. Mãe, você tá olhando pra esse espelho? Vou tomar pra cá. Tá vendo? Nossa, essa eu consegui fazer boa e essa costuma. Mas ok. A sobrancelha vai ser sufeita. Você tá achando a minha sobrancelha uma maior que a outra? Sim. Qual que tá maior? O que que tá maior, garota? Ela tá maior, mãe. Tá não, tu tá doida. Já comecei a entender como é que vai ser quando a gente vai maquiando. Merda. Você quer tomar uma cagada? Tá uma cagada, mas vai ficar uma cagada assim mesmo. É o contrário, pincel, beleza? E você tem que fazer daqui pra cá. Porque se você fizer assim, os seus cabelos vão arrepiando. É assim, mãe. É, você vai passando e fazer um desenho. O outro lado, você fez dois lados? Fiz. Ficaram igual? Olha bem. Claro. Olha bem, bem, bem lá. Claro. Olha só. Não, aqui tá fininho. E aqui tá grosso. Não, não tá não. Agora nós vamos pegar uma paleta de sombra, porque nós vamos fazer sombra sim, senhora. Tem que aprender a fazer tudo, né? Pra você mimitar a minha rotina. Larga isso, vai estragar o outro. Eu só tô tentando colocar aqui. Muita calma, nossa. Eu vou pegar esse marrom claro aqui. Pouco. Vai ter pra tirar o excesso. E olha aqui, olha pra mim. Vou botar aqui nesse ossinho, tá vendo esse osso aqui? Então a gente vai botar nesse osso. Bota depositando e depois você esfuma pra cá. Depois vai pegando mais sombra e vai fazendo isso. Eu tenho que enxergar o olho. Isso. Aí você tá chorando. Eu tô chorando. Por que que tu tá chorando, minha vida? Eu acho que o olho eu choro. É falta de costume. É a senhora. Pronto. Tá, se esfuma bem. Eu já esfumei. Tá bem parecido com o meu? Tá. Não sei, você que tem que saber. Não é na sobrancelha, não. É na pálpebra, tá? Que ruim, garota. Eu fiz um aqui embaixo e outro aqui em cima. Coloquei uma sombra aqui em cima. Ah, entendi, entendi. Agora nós vamos pegar outro pincel e nós vamos pegar uma outra cor. De uma outra paleta mais clarinha. A gente vai pegar uma sombra mais clara. Esse, pode. Sombra clara. E aí a gente vai passar no olho aqui embaixo, ó. Mas eu tô segurando o olho. Eu não consigo ficar com o olho fechado e outro. Aí eu seguro. Grava a reação do papai velho. Tá, pode deixar. Eu fiz... Que isso, gente? Ela tá ficando já profissional. Beleza. Agora nós vamos fazer o que, senhora Elisa? Delineador. Era isso que eu tava esperando você falar. Quero ver agora. Podemos cada uma usar um... Cada uma usa um... Você quer o que? Caneta? Caneta. Aqui, toma. Calma. Olha primeiro a mãe fazendo e depois você copia. Aí eu vou botar a mão aqui pra segurar. E eu vou fazer. Gente, olha o que eu faço quando meu dente tá caindo. Você nem tá vendo. Tô vendo, sim. Tô ficando, mãe. É, agora. Eu tô vendo. Pronto. Acabei. Posso fazer isso? Por que esse lado aqui? Tá. Como é que eu fiz? Tá. Assim, né? Você sabe? Eu não sei o que você... Calma. Sim. Calma. Não precisa chorar. É a primeira vez que você não tá aprendendo. Quando a gente aprende, às vezes a gente erra. E esse é o mais difícil de todos. Pronto. Já foi pronto. Você quer que eu faça? Tá bonito ou não? Sim. Tá indo no outro lado. Não é exigente. Ainda é exigente. Agora é bacana. Né? Na verdade, não. Por quê? É o quê? É o quê? Não é imitando a minha maquiagem? Então, aguarda. Eu achei muito mais bonito isso. Ah, tá. É a coisa daqui, né? Olha. Qual que é o nome dela? Máscara de tia. Máscara de célios. Só que eu acho que eu vou passar um brilhinho hoje, ó. Peguei esse iluminador. Ah, não. Ele é um iluminador. Você sabe o que é um iluminador? Sei. Então, vou passar aqui um pouquinho. Aí, vou passar aqui. Eu não gosto de me estar iluminando o... Como é? Só um pouquinho do nariz. Um pouquinho aqui em cima. Aqui em cima do bruxo. É. Aqui em cima do bruxo. Tem a criança à frente. Já tá fazendo o próprio tutorial. Deixa eu ver. Foi. Foi? Gente, olha o que eu faço quando eu dou sorriso. Aí, eu pego um pouquinho aqui e vou botar aqui, ó. Pra dar uma iluminação no olho. Pra quê? Pra ele ficar iluminado. Não é dentro do olho, não, hein? Más, que vai dentro do meu olho. Foi? Bota bastante no pincel, né? Não, esfrega, Elisa. Isso é um pó. Foi? Foi. E você não apareceu tanto. Por quê? Ah, agora foi. É você que tá pegando pouco produto. É dentro do olho, não, mulher. É só no cantinho. Eu tô tentando fazer no cantinho. Você tá enfiando dentro do olho? Eu quero chorar. Não chora! Agora, máscara de cílios. E aí, a gente vai passar aqui, ó. Ali? Agora que tu vai chorar. Por quê? Porque isso dá uma... Ah, então eu não vou passar, não. Você tem que me imitar a minha maquiagem. Ah, não. Não vou nem colar cílio poxia, pra você não sofrer. Ela quer um vídeo. Ela maquiando sozinha. Sim, me ajuda, gente. Você grava pro seu canal. Eu não tenho um mirador que vai precisar de ajuda. A gente grava pro seu canal. Tá, vai ser agora. Nossa, tem que ser agora? Senta aqui, cara. As pessoas precisam te ver. Você tá fugindo da câmera? Tem que ser agora, mãe. Só no cabelinho. Eu tô querendo chorar. Falei. Isso dá vontade. Eita, ela passou embaixo também. Janté! A boca aberta. Menina, tô em choque. Ela conseguiu passar. É difícil tirar. Vamos. Depois a gente limpa. Não, não limpa agora, não. Deixa secar. Que quando ele seca, ele vira uma poeirinha. E é mais fácil de tirar. Ele molhado, ele mancha. Cara, ela tem os cílios. Ela não precisa de cílios poxiços. Ela não vai precisar de cílios poxiços quando ela for mais velha. Caraca, Elisa, sério. Gente, eu vou dar um close nos cílios dela. Calma, não passa a mão. Não passa a mão. Espera. Vamos fazer uma coisa nesse vídeo que você me pediu? O quê? Tirar os cabelinhos. Agora falta o nosso batom, né? Gente, no final vocês vão dar a nota de 0 a 10 pra minha maquiagem. Eu tô fazendo sozinha. Vou pegar esse batom aqui. Você passa um pouquinho e... O batom é o que eu passo melhor. Eu não sei pra que que eu tô te ensinando, se você sabe. O batom não precisa ensinar. É. Só o batom. Só o batom. Eu tô em choque com esses cílios, gente. Eu vou mostrar de pertinho pra vocês os cílios dela. Olha o tamanho dos cílios dessa garota. Isso porque ela não passou máscara de cílios direito. Se ela tivesse passado máscara de cílios direito, isso aqui... Pensa. Parou aí embaixo pra mostrar pra papai. Tá, mas vamos tirar esse treco da cabeça, né? Bota essa franja pro lado pra poder aparecer a maquiagem. E se você botar essa franja no olho... Não, só... Ou então arruma. Meu cabelo tá uma titica hoje. Bora lá mostrar o Ezequiel. Antes da gente mostrar o Ezequiel e filmar a reação dele, nós vamos fazer uma coisa que a Elisa tá me pedindo, ó. Aqui no meio... Vocês não tão conseguindo ver na câmera, mas ela tem muito cabelinho aqui no meio. E ela me pediu pra tirar. Eu como não vejo problema nisso, gente. Nenhum, de verdade. Eu sou a mais bonita do que eu sou, né? Você é linda de qualquer jeito. Eu vou raspar aqui, ó. Será que seu pai vai perceber? Tomara que não. Tomara que não. Por quê? Você acha que ele vai brigar? Ai, fecha os olhos! Fechou os olhos? Fechou os olhos, né? Fechou os olhos? Vem, eles estão de olho fechado, gente. Calma, calma, calma. Não abre, não abre. Tô esperando. Não abre. Pode abrir os olhos. Eu fiz tudo sozinha. Sério? Sério, filha? Mamãe, deixa o vídeo pra ele. Ele vai editar, ele vai ver. Vem cá, deixa eu ver. Caraca! Mãe, olha isso. E a filha, esse tatá profissional. Mamãe, mamãe. Que linda, filha. Tá vendo os vídeos? Ele ficou igual da mamãe. Você reparou que ela fez alguma coisa diferente? Olha, ela fez... Repara bem no rosto dela. Calma aí, fica em pé. Fica direita, Elisa. Fica direita pro seu pai ver. Mãe, mãe, é coragem. Tá bom. Isso, Elisa. Quem fez isso, Elisa? Eu não fiz nada. Quem fez isso? Foi mamãe. Viu, ele brincou. Ele brincou. Ele não brincou, não. Você viu o que sua irmã fez aqui, a sobrancelha? Foi mamãe. Foi a mamãe? Foi eu. Tudo que é o problema. Você viu a maquiagem da Elisa? Sim. Que ela fez? Mãe, agora eu vou tirar a foto e fazer o vídeo de eu me maquiando sozinha. Ela quer gravar agora, sem a minha ajuda, ela sozinha pro canal dela. Caraca, filha, você fez muito certo. Tô assustada. Não foi, não. Sério mesmo. Teu pai tá em choque, Elisa. Calma, mulher. Não vai dar tchau, não? Tchau. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Elisa alimentando a minha maquiagem. Qual é a nota que vocês dão pra maquiagem dela? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. De zero a 10. De zero a 10. Sendo que 10 é muito e zero é pouco, né? Então comenta aí. Muito pouco zero. Muito pouco zero. É a primeira. É o primeiro número. E qual é a palavra mágica? Maquiagem da Debi. Coloca aí que eu vou dar coraçãozinho. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau. Agora é a hora de tirar, né? Pois é. Tem que cuidar bem da pele. Que ela tá gostando do que ela tá usando. Porque ela é doida pra usar. E eu não deixo ela usar esse sabão que eu não preciso. E eu não deixo ela usar.